Música Bem pessoal, hoje eu vou fazer aqui uma sopa de cebola Então, para começar nós vamos dourar a cebola Eu estou usando aqui mais ou menos 5 cebolas média Então vou levar aqui uma panela no fogo Vou usar aqui a banha de porco Muita gente usa manteiga ou margarina, mas eu prefiro a banha de porco A banha derreteu e aqueceu, agora vou vir com a cebola que está picada Vou mexer E aqui ela vai soltar a água e depois eu vou deixar ela dourar Música Bem pessoal, aqui a cebola já desidratou, mudou de cor Pode observar que ela está bem mais escura Para ela não ficar pregando agora no final, a gente tem que estar mexendo sem parar Se for preciso, coloca um pouquinho de água, viu? Para ir desgrudando Vou retirar essa panela do fogo Vou passar a cebola aqui em uma peneira para escorrer esse excesso de gordura Vou apertar Porque a gordura está no meio da cebola Aí pode observar que está soltando no fundo Pronto, eu tirei o excesso de gordura, agora vou levar no liquidificador Olha o tanto de gordura Vou colocar um pouquinho de água Colocar a tampa E bater Música Pronto, agora aqui eu vou reservar Vou levar a mesma panela no fogo Vou usar um pouquinho da gordura que eu escorri, viu gente? Para refogar aqui o tempero Tempero caseiro, que é a área de sal e pimenta Açafrão, para ajudar na cor Uma pitadinha de colorau Só vou deixar refogar Para dar uma engrossada Vou colocar também uma colherzinha de salinha de trigo E agora eu vou vir com a batida de cebola Vou colocar um pouquinho de água que a gente fica para aproveitar E o fundo do liquidificador Vou colocar Vou mexer Como vai ficar mais concentrado, então vou acrescentar mais água Nós vamos deixar isso aqui ferver para encorpar Vou aproveitar já para colocar uma pitadinha de sal Vou mexer Aqui também já ferveu, já encorpou Pode observar que já está bem mais concentrado Então para finalizar vou colocar mais um pouquinho de pimenta do rei E cebolinha verde Vou mexer E aqui eu já vou retirar do fogo Agora aqui eu só vou passar por uma travessa Vou acrescentar mais um pouquinho de cheiro verde Para finalizar e já vai estar prontinho para servir E aí E aí A CIDADE NO BRASIL